O principal objetivo seria o evento que a gente vai fazer um almoço beneficente em prol da Associação de Escolinhas de Faropilha e a gente daí vem aqui para convidar a comunidade para participar desse almoço porque esse almoço ele é muito importante para o projeto é onde a gente consegue engariar os recursos para dar uma continuidade nas atividades E a Rosane Custódio, desde sempre ajudando também, Rosane? Sim, a gente conhecia a Sandra há uns anos e acaba apoiando ela de uma forma singela a gente tenta ajudar agora como tu falaste, vai ter o almoço do dia 6 o 10 então a finalidade dele é bem essa levantar um valor financeiro para poder suprir saldos que a gente tem a pagar e os futuros também porque nós temos uma parceria com a TCL e eles acabam nos... nunca deixam o grupo na mão então essa associação ela faz o que? Ela tem inscrições de futebol a nível de estado então tem várias cidades para deslocar os meninos mas tudo tem um custo e a gente precisa então e veio buscar aqui junto com você e a comunidade quem puder estar no dia apoiando na aquisição desses ingressos ou nos ajudando lá no dia servindo ou nos doando brindes também então a gente deixaria aberto eu deixo ali a ótima contabilidade que é onde eu trabalho bem central bem central que se alguém puder vir lá dizer olha vim aqui para buscar os ingressos para o almoço do dia 6 do 10 ou vim aqui para ajudar com alguma doação algum brinde que a gente vai também organizar o rifão a gente agradece muito e que o pessoal nos ajude colaborando indo lá buscar se não puder estar presente mas que venham adquirir o seu ingresso e venham buscar a sua marmita para almoçar com a sua família em casa é interessante essa opção é boa daí não precisa fazer comida em casa leva prontinho tem coisa melhor do que chegar e abrir a marmita fica difícil porque eu tenho criança pequena mas aí pega aí o marido manda o marido lá buscar a sua marmitinha né